Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Apesar de não ainda existir uma data exata para o retorno das atividades, pelo menos que de forma parcial, o turismo já começa a intensificar estudos para receber os viajantes da forma mais agradável e mais segura possível. A palavra de união e de consenso entre todos os setores é humanização. As relações vão ser mais humanizadas, seja entre você e o seu consultor de viagens, mesmo que remotamente, seja na recepção de hotel, na recepção de uma atração, durante uma atração, um passeio. Por falar em hotel, a higiene e a proteção vão ser um assunto muito sério. Equipamentos de proteção individual, como máscaras, devem ser usados no mínimo por todos os funcionários dos hotéis. algumas redes também estão utilizando sistemas com padrão de limpeza de hospitais. Aquele café da manhã, no estilão que nós brasileiros adoramos, com uma mesa farta para a gente se servir à vontade, pelo menos no princípio, deve dar lugar a um serviço mais personalizado em cada uma das mesas, algo mais próximo do que é conhecido como serviço à francesa. No programa deste final de semana, nós vamos falar bastante sobre como o turismo está se preparando para essa nova realidade. Eu converso com o presidente, diretor-geral, da Windham Resorts e Hotéis, uma das maiores franquias de redes de hotéis do planeta. Alejandro Moreno. Primeiramente, o que foi feito na China foi abrir localmente e regionalmente e conseguem ter uma ocupação considerável. Começaram com 10%, 15%, já temos alguns hotéis a 30%. E agora, no mês de maio, se espera expectativas de ocupação de 50%, o que neste momento é um número bastante importante. Nosso foco está muito em ver como eles estão saindo na volta dos turistas. Eu converso também com Roberto Lifchitz, CEO da Voe Tranquilo, para falar um pouquinho mais sobre a relação entre companhia aérea e cliente e debater junto comigo o futuro do turismo pós-pandemia. Converso com a presidente da ABAVE, a Associação Brasileira das Agências de Viagens, Magda Nassar. E por falar nisso, parabéns a todos vocês que nos assistem agora. Você, agente consultor de viagem, dia 22 de abril, é o seu dia. Vamos passar por tudo isso juntos. Feliz dia do agente de viagens. Em São Paulo, o governo estadual anunciou hoje algumas medidas que devem ser tomadas até a reabertura das atividades. Enquanto isso, você consegue passear virtualmente pela maior cidade do nosso país. A Golguidia Tecnologia e Turismo desenvolveu um projeto chamado Turistando em Casa. Em uma plataforma bonita, fácil e intuitiva, é possível visitar parques e áreas verdes, centros culturais, teatros, museus, igrejas e outros ícones da cidade de São Paulo. Nos lugares mais turísticos do mundo, ainda deve demorar mais um pouquinho antes de as fronteiras serem reabertas, pelo menos para nós, brasileiros. Na Europa, ainda estão acontecendo cancelamentos, como o da Oktoberfest, que aconteceria entre os meses de setembro e outubro. Nos Estados Unidos, já há um plano para a reabertura gradual das atividades. Então, vamos agora até a Flórida conversar com o repórter das rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Esteban Ticone. Fala, Ticone. Oi, Coutinho. Aqui na Flórida, o governador Juan de Santos tem conversado com líderes da indústria e do turismo para tentar definir a reabertura da economia, mas, por enquanto, não há uma data definida. Algumas praias já foram reabertas, porém, com horários restritos e também com o número reduzido de pessoas e todo mundo tem que respeitar o distanciamento social. As aulas letivas presenciais já acabaram. Até o final do mês, as crianças terão aulas apenas online. E não são só os parques temáticos que estão fechados por aqui, não. Se liga só. Os parques públicos também estão fechados por aqui, Coutinho. Olha só, ali tem uma piscina, aqui um playground para a criançada, mas está tudo assim, ó, fechado por causa do coronavírus. Deve reabrir no início do próximo mês. São vários desses espalhados pela cidade, alguns têm quadras, academia, mas ainda não estão à disposição do público. O que você pode fazer é dar uma caminhada, uma corridinha por aqui, mas sempre respeitando o distanciamento social. Agora sim, antes de a gente se despedir, chegou a hora de uma super dica de passeio virtual e ao vivo. A temperatura é de 28 grados Celsius, ou 82 grados Fahrenheit. É um dia muito quente. A rede de lodges de luxo, chamada And Beyond, oferece a possibilidade de todos nós fazermos safaris ao vivo por meio do canal deles no YouTube. Eles dizem que é mais voltado às crianças. Inclusive tem espaço para perguntas dos pequenos, mas eu garanto que nós, marmanjos, curtimos bastante também. Cada passeio pela reserva privada dura cerca de três horas. O safari matutino acontece a partir da uma hora da manhã pelo horário de Brasília e o vespertino das dez e meia da manhã a uma e meia da tarde. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e vai ser sempre assim. Todas as quartas-feiras, conversando contigo, dando algumas dicas e torcendo muito para que o turismo volte a funcionar 100% aqui no Brasil e em todo o planeta. O programa completo você acompanha na Band News FM sextas, sábados e domingos. Tchau, até a próxima.